Tenho um imenso respeito pelas Forças Armadas, considero que é uma instituição essencial do Estado brasileiro, são servidores públicos que se dedicam, mais das vezes, a tarefas várias, agora mesmo estão prestando um auxílio imprescindível no que se refere à desintrusão da terra indígena e a Anomami, portanto, eu tenho todos elogios às Forças Armadas, porém, nenhuma instituição humana é isenta de questionamento. Infelizmente, nenhuma instituição humana escapa do fato de ter os bons e os maus. E é isso que eu tenho apontado muito respeitosamente, porém, com muita firmeza e muita convicção. Nenhuma instituição, nenhuma, pode estar acima da lei, nenhuma instituição pode pretender uma espécie de imunidade. E, por isso, quando tive essas oportunidades no começo do governo de dialogar com os comandantes das Forças, sempre com a presença do senhor ministro da Defesa, Zé Múcio, apontei isto, com muita clareza, com muito respeito, porém, sem abrir mão daquilo que é a boa aplicação da lei. Vamos continuar nessa linha. Tive pouco contato com, então, o comandante, porque, na verdade, só uma semana de governo, lembremos isso. E, agora, tenho tido várias reuniões com os comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e sempre em bons termos e desejo que assim seja, porque uma das tarefas do Ministério da Justiça e Segurança Pública é atinente à manutenção da lei, comando e controle na Amazônia, e isso nós precisamos ter uma intensa parceria com as Forças Armadas. Mas o que o presidente Lula pediu para enquadrar o Exército ou despolitizar o Exército? Como é que o senhor acha que estava essa situação, assim, nas Forças Armadas? O senhor falou que a situação estava estranha, o Bolsonaro, o próprio presidente Lula falou ontem de que não era mais o Exército de Caxias, que foi um exército ali capturado pelo Bolsonaro. O que precisa fazer com as Forças Armadas agora, com essa situação? A gente teve, é isso, foram só uma semana ali, desse novo comando, com, como o Leonardo falou, nesse dia 8, divergências sobre como tratar com a questão do acampamento, né? O que a gente tem notícia, o senhor queria que aquele acampamento acabasse naquela noite e o comandante foi contra, teve a imagem de tanques colocados ali na porta. Enfim, o que precisa ser feito com o Exército? Despolitizar, enquadrar? Como é que está a situação? Eu creio que é um processo mais cultural do que propriamente administrativo. Eu acho que é o caminho da persuasão. Há uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é a conversão de Saulo em Paulo na estrada de Damasco. Eu cito muito isto porque é uma visão, é a aparição na narrativa bíblica da imagem de Deus que faz com que Saulo mude. Eu diria que o 8 de janeiro pode ser uma espécie de estrada de Damasco para aqueles extremistas nas Forças Armadas, nas Forças Policiais, que estavam, infelizmente, perdidos nas trevas de um estranho ideário em que o profissionalismo era abandonado em nome de uma devoção a um homem rasgando a lei. Isto não pode acontecer. Nenhum servidor público, civil ou militar, pode fazer isso. Porque isso é uma traição à pátria. É uma traição aos seus deveres. Então, eu diria que o 8 de janeiro funcionou como uma espécie de estrada de Damasco. Creio que o clima melhorou muito. E há um espaço de diálogo melhor. São os paradoxos da vida. E acho que, nesse clima de diálogo, nós vamos, inclusive, quebrando preconceitos. De parte a parte, às vezes, tenho ouvido isso, inclusive, das Forças Policiais, que imaginavam que uma gestão de um quadro político de esquerda, como eu, seria uma gestão avessa às corporações policiais. E nós estamos mostrando que não. Que nós dialogamos intensamente e queremos que eles trabalhem junto conosco. E não discutimos votos de ninguém. Então, eu acho que o presidente Lula tem dado a direção correta. Que é a direção da autoridade, que é manda do famoso artigo 142 da Constituição Federal, muito citado e pouco lido, ele é o comandante em chefe, ele, de fato, tem esse poder hierárquico supremo, e o aspecto cultural do diálogo, da conversa, e acho que as coisas estão caminhando bem.